Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Multicanal. Pra você que não me conhece, meu nome é Sérgio, seja muito bem-vindo, tá? A gente mostra as melhores lojas do Paraguai e agora eu vou mostrar aqui a Império Pneus. Eu já tenho vídeo aqui no canal, eu vou mostrar como é que você faz pra comprar um pneu com um precinho maravilhoso da Império Pneus, beleza pessoal? Tô sem máscara porque não tem ninguém do meu lado, então já vamos deixar combinado que quando tiver sem máscara é porque dá pra gravar sem máscara, sempre naquela responsabilidade. Beleza pessoal? Então se você gostou do assunto desse vídeo, fica até o final e não perca essas ofertas de pneu pro seu carrão aí. Fica aí, logo depois da vinheta a gente conversa. Pessoal, é o seguinte, eu vou entrar ali à direita porque eu quero mostrar pra vocês ali a Casa Belém, a SA Shop, a Casa Americana, o estacionamento, como você chega e também vou mostrar pra vocês como é que você chega na loja de pneus, Império Pneus, tá pessoal? Vamos lá, vamos lá. So can we just slow down, the only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down, the only thing I'll do is lay here next to you and I'll be safe and soon. Seguindo reto aqui agora, lado direito, Roma Shopping, esse prédio azul aqui, essa porta aqui, que a gente tá vendo aqui. Só cuida do trânsito aqui, tá pessoal? Aqui do meu lado direito, Roma Shopping, então fechado no domingo, tá? E olha que amanhã é feriado aí pessoal. E agora pessoal, pra você ir na Império Pneus, é só você seguir reto aqui, tá? Então esse vídeo, ele vai aparecer duas vezes, tanto no vídeo da Império Pneus, quanto no vídeo do tour aqui do CDE, tá? Então você vai seguir a frente aqui, ó, cuidado aqui, procurem pelo Omar, tá? Procurem pelo Omar, aqui na frente você já vai ver, aqui eu vou deixar meu dedo aqui, ó, aqui na frente tá Império Pneus, tá galera? Império Pneus é aqui, ó, nessa seta aqui que eu tô mostrando pra vocês, você vem direto aqui na loja do Omar, tá? Ela fica aqui do meu lado direito, Império Pneus, então é assim como chega aqui, tá? Então pessoal, você pra chegar aqui é muito fácil, você vem ali, ó, Shopping Roma, você sobe na rua do Shopping Roma e vem aqui na Império Pneus, tá? Ele tá reformando a fachada, então eu não vou mostrar pra vocês, mas vocês vão procurar aquele rapaz ali, que é o Omar. Ele é conhecido como Omar, mas chama o Omar aqui, que daí ele vai atender vocês, ó. Então esse rapaz aqui, o nome dele é Omar, grava bem a filha, tudo bem? Como vai, meu querido? Ótimo, sei quanto tempo. Quanto tempo, né? Seja muito bem-vindo de novo depois da pandemia e tudo isso aí, fica muito tempo sem ser 17, 18 meses parado, hein? Voltamos na ativa, fizemos uma grande reforma aqui na empresa aqui pra melhorar a tênis. Foi muito bom, né? É, fizemos uma reforma, estamos ainda melhorando o fato um pouco, pouco a pouco a gente vai indo, né? Então eu tava falando pro pessoal, pra quando eu te procurar, é procurar pelo Omar, pra não dar confusão. Isso, o Omar ou o Bill, que é o outro, o piazão que fica aqui também, porque o que que tá acontecendo? O pessoal tá muito, tá se passando pela gente aqui embaixo, em algumas outras lojas, então é melhor pra não ocorrer isso, se os clientes não se confundirem e não serem enganados, falar o Omar diretamente. Então tranquilo. Vamos pra loja? Vamos lá. Então o pessoal fica aí, papel e caneta na mão, dependendo do tipo do teu carro, eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai entrar em contato com ele, tá? Não adianta perguntar preço pra mim, que eu não sei, então você vai entrar em contato com ele, ele vai passar tudo que você precisa. Vamos passar os melhores preços e as melhores promoções aí pra vocês. Show de bola, vamos lá então. Seja muito obrigado. Primeiramente aqui eu quero mostrar pra vocês a medida 225-6517, é um pneu pra Honda CR-V e algumas outras, alguns outros veículos também, né? Ele tá saindo hoje na média aí de 40, 45 dólares, dependendo da marca. Lembrando que todos os clientes que compram com a gente aqui, eles ganham a montagem grátis. Jóia. Esse é um deles, nós temos essa marca aqui também, que é Durab, esses aqui são os importados. Importados. Temos também Bridgestone nesta medida, na média aí de 70 dólares, dependendo do índice de carga e velocidade. Perfeito. Certo. Temos também aqui 225-5017, um índice de carga 98 e um índice de velocidade W, uns melhores pra 270 por hora. Proteção de roda e método no Brasil e garantia. X-Bri, uma das melhores marcas importadas no mercado hoje. Tem representante no Brasil, quase todo o Brasil. Tá saindo hoje na média aí de 36, 38 dólares, mais ou menos. Mais ou menos. Perfeito. Aqui temos também a medida 215-6516. Esse pneu é um pneu misto, pneu asfalto e terra da marca Linglong, uma das melhores marcas do mercado também importadas hoje. Com o Inmetro Brasil e garantia de fábrica. Esse pneu, ele tá saindo na média aí de 50 dólares nele misto. E se ele for liso, mais asfalto, na mesma marca, a partir de 40 dólares. São pneus, esse misto, são pneus para a Fiat Toros do Aro 16. Certo. E também temos no 215-6516 a medida lisa, que é pra veículos como o Tracker e alguns outros veículos também que usam essa medida. Temos o Tracker e a Renan Duster também que vai na mesma medida. São SUVs, né? É SUVs, sim, senhor. E aí temos também aqui outras medidas como o 205-6515, que são pra veículos como o Savero, o Savero Cross. A Savero Cross, ela usa um misto, mas tem muita gente que prefere um pneu mais asfalto. Mais asfalto. Porque não usa muita terra, tá? Comprou uma Savero pra usar carga, mas não usa muita terra, usa mais asfalto. Então nós temos a linha lisa, da marca XBRI, XBRI ecológica, um índice de carga e velocidade ótimo de 91V pra 240 por hora e metro no Brasil e garantia. Tranquilo. Esse aí vai estar na média de 30, 35 dólares, dependendo da marca. Então beleza, a gente vai colocando na tela os preços à medida que o Mario vai falando. Com certeza. Tranquilo. E temos aqui também dois, três, cinco, 60, 17, que seria pra Chevrolet, Chevrolet Captiva, algum outro SUV desse estilo. E hoje temos a partir, essa aqui é a marca Godrite, uma das melhores marcas importadas também hoje, em metro no Brasil, garantia de fábrica. O treadwear dele é 500, pra quem não sabe, treadwear é o desgaste no pneu, ele vai até 600, 640, esses são os melhores. Tracion A e temperatura A. Beleza. Lembrando também a todos os nossos clientes que os nossos importados que a gente trabalha, 90% são primeira linha. Temos também a segunda linha pra quem quer preço. Mas agora tem que economizar. Economizar, às vezes o cliente diz, não, eu quero mais baratinho possível que eu vou vender o carro. Com pneu bom. Isso. Temos essa linha econômica e temos essas linhas de primeira linha. Agora, esta medida, 235, 67, no planário, a gente tá saindo 50 dólares. É. 50 dólares. 50 dólares. Hoje. Poimento Brasil, garantia e treadwear 500, como eu disse. Agora, se você quer uma linha mais econômica, eu tenho a partir de 38 dólares uma linha mais econômica, com treadwear de 380, praticamente. 38 dólares com pneu SUV. É muito barato. Agora, duas perguntas que o pessoal sempre me faz e eu não sei responder. Primeiro, você falou que esse pneu é 50 dólares aqui na tua loja. Sim, senhor. No Brasil, quanto custa um pneu desse? Só pro pessoal que tá fazendo comparativo. No Brasil, eu vou falar diretamente no dólar, mais ou menos. Direto no dólar. Isso. Fiz uma pesquisa um tempo atrás, um pneu desse chega a custar de 100 a 130 dólares. Dependendo da marca, claro. Seria mais de 700 reais. Isso. Um pneu, hein? Eu, essa mesma marca eu comparei e teve até clientes me mandando e a gente tá vendendo a 50 dólares que hoje no câmbio, praticamente seria 300 reais e eles estavam vendendo lá a 597 reais. Fora o frete, isso aí é do site. Isso aqui é 50% mais barato. 50% mais barato. Agora, outra pergunta que eu quero fazer pra ele, que o pessoal me pergunta e eu não soube responder. Os pneus são novos ou são aqueles remoldes remanufaturados? Não, a gente só vende pneus novos. Tá aí. Zero bala. Zero bala. Que geralmente já está vencida essa carcaça, eles remarcam e faz uma lona, jogam uma lona por cima, colam uma lona por cima e revendem. Só que essa carcaça já está vencida, eu já tive clientes que estouraram, teve acidentes, teve até morte por causa desse tipo de pneu. E outra coisa, muito perigoso e segundo, quem tem seguro nos veículos tem seguros que não aceitam o pneu remoto. É muito perigoso. E perde o seguro. Perde o seguro. Então tá aí galera, duas perguntas respondidas, direto aqui pelo Walmart, que é dono da loja. Isso. Ah, e outra coisa, muito importante, hoje, hoje em dia o pessoal vem e fala, não, mas o pneu tá tanto lá no Brasil, mas qual que é o pneu? Aí a gente vai lá no site, ele mostra, é, remolde. É. É, aqui você vai comprar um pneu novo, de alta qualidade, o imeto no Brasil. 50% pode ser, né? Isso, 50% do preço, o imeto no Brasil, garantia e mais barato que o pneu remolde no Brasil. Tranquilo. Entende? É isso que tem que cuidar muito. Tem que pôr na balança. Isso, muita gente, às vezes, eles querem fazer o orçamento no Brasil, antes de vim comprar aqui. Então vai ganhar. Isso, eles vão ver, eles vão ver no site, às vezes, a marca, eles colocam bem pequenininha ali, ó, remolde. Tem que ver, tem que cuidar, é perigoso, esses pneus não prestem. Tranquilo, tá bom? É, temos também aqui a medida 225-7016, da marca Hi-Fly, um pneuzinho bom também, com Threadway 440, tracion A, temperatura A, é, imeto no Brasil, uma ótima saída de água aqui na lateral. Então, esse pneu, ele tá na média aí também de 50 dólares, seriam pra alguns veículos como Sportage de Claro 16 e alguns outros SUVs também, que até eu uso essa medida. Ok, e também temos também, agora o pessoal vai fazer essas seguintes perguntas pra você, mas eles só tem pneu importado? Eles vão falar isso pra você agora, depois que verem essas perguntas. Não, senhores, agora a gente vai pros pneus nacionais, que seriam os Fileres, Bridgestone, Firestone, algumas medidas na marca Michelin e Continental. Que o povo tá mais acostumado com a marca. Isso, vamos lá então. Só que tem importados de ótima qualidade também. Aqui nós temos um 285-7516, marca Pirani, Scorpion, agostria brasileira, e ele tá saindo hoje, um pneu desse, 155 dólares na promoção, no Brasil, estimado a 1.400 reais, mais ou menos. Foi feita uma pesquisa com o pessoal do nosso marketing e tal, 1.400 reais está valendo no Brasil, aqui a gente tá fazendo 150, 155 dólares um pneu desse Pirelli. São pneus para Dodge Ram, pneus também para, desculpa, é Ford F-750. É um carro grande, né? É grande, porque tem gente que não gosta do pneu original, que é linguiçinha, né? 265-75, eles colocam um pouquinho mais largo, que é o 285-75-16. Bom saber isso aí. Isso, temos também na linha econômica, na linha importada, nesta mesma medida, alguma marca como High Fly, Fire Max, a 85 dólares, 80 dólares, dependendo de como vem a importação. Tranquilo. Aqui, ó, muito importante também, é... Ah, esse aqui é importado, mas é o 265-6517 XBri Força AT2. Esse pneu é revendido no Brasil, ele tem método no Brasil, garantia de fábrica, ótima qualidade, ele tá saindo no Brasil, hoje na média de 600, 700 reais também, e a gente tá vendendo aqui a 73 dólares, entendeu? De alta qualidade. Fala, Sérgio, tudo bem? Você tava me perguntando sobre um comparativo de preços do Brasil. Ontem mesmo, um cliente me mandou um comparativo de um 215, não sei se vai pegar bem na câmera aí, 215-4517 da marca Godride, SA07, 513 reais, mais o frete. Mais o frete. Mais o frete. 513 reais hoje, no câmbio de hoje, que tá mais ou menos a 6, ele daria mais ou menos 85 dólares. Isso. Aqui eu vou te mostrar esse mesmo modelo de pneu, 215-4517, Godride, modelo SA07, 91W, que é pra 270 por hora, com proteção de roda e invento do Brasil. Certo. Média de 40, 45 dólares nesta marca, e tem unhas mais econômicas a 35 dólares. Então, tem que ver os que chegam aí de 50% mais barato e alguns que chegam a 70% mais barato que o Brasil. Mais barato que o Brasil. É muito, muito barato. Muita vantagem, né? Muita vantagem mesmo. E o pessoal, lembrando que o pessoal chega aqui, nós temos o nosso autosenter um pouco mais pra cima aqui, que o funcionário acompanha o cliente. Certo. A vantagem é sempre no suco. Vantagem grátis pra todos os nossos clientes que compram com a gente aqui. Se o cliente quiser ir lá acompanhar o serviço, também fica à vontade. Sim, sim. Fica mais tranquilo. Isso, geralmente o cliente, ele acompanha, o funcionário acompanha o cliente com o veículo até lá. E lá a gente ainda não terminou a reforma, a gente vai fazer uma reforma com uma sala de espera, com ar-condicionado, com TV, vai ficar muito bom pro pessoal ficar mais tranquilo. Eu acho que é isso, né? Isso. Faltam alguns pneus pequenos, se você quiser mostrar ainda. Vamos mostrar, com certeza. Isso, é que na verdade, como a gente tá com um mostruário muito alto aqui, não sei se você consegue enfocar aqui em cima, 1,955515. Na marca Godride, em método do Brasil, proteção de roda e garantia de fábrica. Certo. Esta marca, ela tá saindo na média de 29 a 30 dólares. 29 a 30 dólares. Isso. Temos também das marcas mais econômicas, que seria a marca Alstom ou Fine Max, na média de 25 dólares. Hoje. Então, pra você ter uma ideia, 25 dólares hoje na média de 140, 150 reais. Sim, tá ganhando. Câmbio hoje. Câmbio hoje. Isso. Se baixar o câmbio, pode ser que baixe o preço. Aqui temos também o 96015 XBRI. O em método do Brasil, garantia de fábrica também. Tem representantes em todo o Brasil. Média de 30 dólares também, essa marca. E a linha mais econômica é 25, então. 25, tá? Isso. Isso, tá íntimo, então. 225, 45, 17, da marca XBRI Sport mais 2. Tem proteção de roda e em método no Brasil. Índice de velocidade W para 270 por hora. Certo. Média aí de 40, 45 dólares. Lembrando que no Brasil, custa na média de 510 a 600 reais um pneu desse hoje. Pode pesquisar, garantimos o melhor preço no mercado. Se aqui você não encontrar 50% mais barato, você vai ganhar 4 pneus de presente. Olha aí que beleza. Preço. Faz assim, faz igual o rapaz fez lá, tem pneu a tanto, manda um print pra ele. Você vai ver que o preço dele é mais barato. Isso, o cliente ontem mandou, ontem à noite ainda. Eu atendo vocês a qualquer horário do dia, não importa. Vocês podem me mandar mensagem. Se eu tiver disponível, eu vou te responder. Não importa o horário, pode ser 11 horas, 10 horas da noite, né? Mas vai responder. Vamos responder, isso. O 215, ele mandou ontem. 215, 45, 17, mandou uma foto lá, 513 reais com a pulei, 85 dólares. Então quanto que tá indo pra Araguaí? 40 dólares montado. Tadinho. Lá ele vai pagar 513 reais, uns 30 reais pra chegar até a sua casa, né? Que é pelo site, aí já deu 550, 540, mais 10, 20 reais pra montar e balancear, já ficou 570. Já ficou 570. Então já tá quase 100 dólares e aqui ele tá pagando 40, 45 dólares montado. Então aí pessoal, eu acho que era isso. Então ele tá reformando a loja, vocês viram que eu nem mostrei ali a fachada, né? Mas tem uma baita de uma placa, você passou o Shopping Roma, tem uma placa ali, Império Pneus, procura o Omar aqui. Não vai cair na primeira loja que você vê pra você não se perder, tá bom? Isso, tem que cuidar muito, porque quando o pessoal entra na rua da Roma, na rua da antiga Casa China, aqui é a rua de trás, né? Exatamente. Você vai subindo, tem umas 3, 4 lojas ali embaixo que falam, não, aqui é Império Pneus, aqui não sei o que. E se fazer, passar por ele. Isso, e teve clientes que foram enganados e roubados em algumas empresas, eu não quero citar nenhum nome, nenhuma empresa, né? Mas foram roubados e ainda falaram o meu nome, então a gente não quer que aconteça isso. A Império Pneus fica aqui, você sempre veja essa decoração aqui. Veja ele, que agrava a fisionomia dele. Isso, se eu não estiver aqui, vai ter outro pessoal aqui, mas é sempre Império Pneus. E fala diretamente com o Omar, o que eu vou também mostrar. Também queria falar pra vocês que a gente tá querendo sempre melhorar cada vez mais pra vocês. Com certeza. Fiz uma reforma aqui, nessa pandemia, nessa crise. Ficou bonito, pessoal. Gastei um dinheirinho bom pra poder melhorar atender vocês, pra uma comodidade, ar-condicionado. Um pouco mais potente, café, sempre pra melhorar atendê-los. Pronto aqui pessoal, olha a reforma que ele fez, parece um shopping center aqui, olha só que bonito, ar-condicionado aqui, grande, lá na frente. Então aqui, só virando aqui pra vocês, a temperatura aqui tá maravilhosa, tá calor lá fora, que tá uma delícia. Eu fico muito feliz. Vai ser bem recebido aqui na mesa aqui. Na mesa, vai ter um cafezinho, a gente vai trazer uma máquina agora com café express, pro pessoal. E lembrando que lá no outdoor center, geralmente o pessoal quer ver o pessoal montar. É por isso mesmo que a gente tá querendo investir mais lá no outdoor center, pra fazer uma reforma. E aí nós vamos mostrar lá. Isso. Quando estiver pronto lá, eu vou te chamar. Tranquilo. Na próxima viagem que o senhor vir. Vou te levar lá, você vai ver, vai ter uma sala de espera, com café, com TV, com TV, com ar-condicionado. Vai ser tudo de vidro, porque por exemplo, vai ser tipo uma sala de vidro, você vai tá sentado assistindo uma TV, tomando um café e vai tá vendo teu veículo sendo pronto ali. Terminou o veículo. Pra maior tranquilidade. Pra maior tranquilidade, não passando calor. Podendo assistir uma TV, às vezes o pessoal, muita gente vem com a família, vem com as crianças. Fica mais à vontade. Fica mais à vontade. Senta, tem um, é, vamos dizer assim, é mais cômodo, né? Seria um outdoor center. Um outdoor center. Uma sala de espera, com ar-condicionado. Às vezes, eu falei, vem com crianças, querem ter uma, uma paz, que assim, às vezes... É sossego, né? É sossego, às vezes eles vão no outdoor center, tá calor, tá barulhento, tem barulho. Não vê a hora que termina isso aí. É, eles querem que termine, vamos rápido, vamos embora ali, eles vão ficar mais tranquilos, vai ter um sofazinho, um café e uma TV. Tá tranquilo. É sempre melhor atendê-los. Tranquilo. Pessoal, então pra não ficar muito comprido o vídeo, nós vamos encerrando por aqui, a gente já mostrou o suficiente, tá? Se inscreve no canal, vai deixando aquele like, aquele joinha pra gente, você não sabe como ajuda. E na hora que você falar com esse rapaz aqui, ó, o Omar, fala que veio pelo multicanal, hein? Pra ele também ter um controle aqui do retorno que nós estamos dando. Beleza, pessoal? Forte abraço, fique com Deus, vejo vocês no próximo vídeo aí, tchau, tchau. Tchau, tchau, tudo de bom, aguardamos vocês. Com certeza, tchau, tchau. Tchau, tchau.